Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de nós, termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste dia que o Senhor sempre faz para nós, aqui estamos juntos para escutar mais uma vez a Palavra de Deus. Deixar que ela toque no nosso coração. E você ainda, onde estiver, pegue também sua Bíblia para acompanhar conosco esse trecho tão lindo que hoje a liturgia nos apresenta. Sabedoria, capítulo 2, o versículo 1a e depois a gente pula para os versículos 12 a 22. Acompanhe comigo, deixemos que esta palavra entre em nosso coração. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios, armemos uma cilada ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só ao vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos. E gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é Filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-la à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-la à morte e vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O livro da sabedoria vai nos colocar um pensamento que o ímpio faz contra a pessoa justa. Então, ele começa dizendo, o ímpio tem um raciocínio falso e ele é assim, vou armar cilada para o justo, porque o justo me incomoda. Também hoje é assim, nossa vida. Quem é bom, quem é justo, quem é reto, sempre vai incomodar aqueles que estão vivendo mal, porque os que vivem mal se sentem incomodados com o bem. Os que vivem mal, não gostam da boa conduta das pessoas de bem. Os que vivem mal, não gostam daqueles que confiam em Deus. Então, eles começam a dizer, ah, então eu vou armar uma cilada, eu vou ver um jeito para que ele faça um erro, eu vou ficar olhando cada minucioso dos erros dele, porque ele tem que uma hora vacilar. Essa maldade das pessoas contra as pessoas do bem, elas muitas vezes também estão dentro de nós. Muitas vezes dentro de nós, nós também temos essa pontinha, que procura só olhar o lado ruim dos outros. Então, a quaresma hoje vai nos convidar ao quê? A trilharmos o caminho do bem, como diz também o salmo que vem logo depois. A olharmos o Senhor, porque o Senhor está perto das pessoas que são justas. Então, trilharmos esse caminho, procurarmos o caminho, ele é mais difícil? Ele é, só que ele é libertador, ele é mais bonito. Ele nos leva à vida, ele nos leva à santidade, ele nos leva a alcançar o reino dos céus. Esse é o caminho proposto pelo Senhor. E o final dessa leitura vai nos dizer bem certinho. As pessoas que têm malícia no coração são cegas. Por quê? Porque a malícia cega a elas. Essas pessoas não conseguem enxergar o quanto Deus ama a elas. O quanto bem que elas poderiam fazer. Mas o Senhor conhece os segredos de cada um, conhece os segredos do nosso coração. Conhece o interior do nosso coração. A sabedoria vai dizer, não esperam recompensas eles, mas a santidade sempre vai nos dar recompensa. E qual é a recompensa? É o reino dos céus. Nós, diante desses ímpios que procuram o nosso mal, que não gostam quando a gente mostra o caminho do bem, nós devemos retribuir com o bem. Retribuir com a alegria da santidade. Retribuir com obras de misericórdia, de caridade, com jejuns, com a nossa vida de comunidade. É essa vida de comunidade que vai nos dizer o final. E diz, o valor do prêmio reservado às vidas puras é Deus. Deus é o nosso prêmio. Deus é aquele que queremos alcançar e que queremos que esteja em nosso coração. A felicidade eterna com Ele. Meu irmão, minha irmã, que possamos cada vez mais trilhar o caminho do bem. Não termos medo do mal, mas sempre combatermos o mal com o bem. Não nos deixarmos levar por aqueles que fazem o mal. Ao contrário, sermos nós aquelas pessoas que ajudam os outros a encontrarem de novo o caminho da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Obrigado.